Ou tá se achando a dona da situação Desdenhar do coração Que só bate por você Subestimando meu instinto animal Sabe o quanto eu sou fatal Quando penso em você Um homem também tem o poder de sedução Um homem bonito e cheiroso Tem uma arma chamada Tentação Pode esculachar, pode Pode despenhar Mas você vai cair Aqui, aqui em minhas mãos Pode esculachar, pode Pode despenhar, mas você vai cair Aqui, aqui em minhas mãos Essa vai tocar em todos os gotecos do Brasil E pra cantar comigo, chega mais Flaque moral Deixa comigo meu parceiro Lucas Pereira Sucesso da irmão Ou tá se achando a dona da situação Desdenhar do coração Desdenhar do coração Que só bate por você Subestimando meu instinto animal Sabe o quanto eu sou fatal Quando penso em você Quando penso em você Um homem também tem o poder de sedução Um homem bonito e cheiroso Tem uma arma chamada Tentação Pode esculachar, pode Pode desenhar Mas você vai cair Aqui, aqui em minhas mãos Pode esculachar, pode Pode desenhar Mas você vai cair Aqui, aqui em minhas mãos Lucas Pereira Vem se apaixonar, bebê Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entendam Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entendam Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Vive em mim Vive em mim E essa é mais uma pra tomar cachaça, bebê Lucas Pereira Pão também Não vai embora Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Te juro Pois não saberei viver Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Te faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Não vai embora Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço Eu te emporo Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Te faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Te faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Te faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Olha eu de novo aqui Sentado no bar Tomando uma cerveja Sufocado na dor Por um grande amor Que não me deu valor Olha eu de novo aqui Sem ter como sair Dessa minha tristeza Então vou lhe pedir Se puder me ouvir Então bebas comigo Põe mais uma aí Garçom Não importa se eu chorar Preciso desabafar Nesta mesa de bar Põe mais uma aí Garçom Só sei que hoje eu vou beber É grande esse meu sofrer Tente me entender Tente me entender Sufocado na dor Sufocado na dor Por um grande amor Que não me deu valor Olha eu de novo aqui Sem ter como sair Sem ter como sair Dessa minha tristeza Então vou lhe pedir Se puder me ouvir Se puder me ouvir Então bebas comigo Se puder me ouvir 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 Vem colocar as pereira Vem se apaixonar Vem se apaixonar Bebê Vem se apaixonar Bebê Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tem cara Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tem tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante E em direção À lua E em direção À lua Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tem tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos Mas também choramos Mas também choramos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua A lua Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui à frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã Hoje me deseje sorte 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 Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora Há mais do que provado que esse nosso amor É outra história Quem diz como é que tá aí em Nova York Aqui à frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã Hoje me deseje sorte 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 E deu Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade, cê volta E se doer por dentro, não chora Há mais do que provado que esse nosso amor É outra história Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu me dediquei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde a gente chegou E onde a gente chegou Tudo o mundo Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a gente Eu te amo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo Vem com o caspireira Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vem com o Lucas Pereira Paixão demais Eu sei mas nós brigamos Mas não acabam os planos O meu amor te dei A você eu me entreguei Não, não, eu não posso aceitar Você sair da minha vida Vamos conversar Eu não vou desistir De você Não deixe uma briga boba estragar E por nosso amor Juntos vamos seguir Entre nós dois Não, não é o fim Pro bem do nosso amor Que ainda está em mim Entre nós dois Não, não, não é o fim Uh, não, não é o fim Uh, não, não é o fim Eu sei, mas nós brigamos Mas não acabou os planos O meu amor te dê A você eu me entreguei Não, não, eu não posso aceitar Você sair da minha vida, vamos conversar Eu não vou desistir de você Não deixe uma briga boa estragar E por nosso amor, juntos vamos seguir Entre nós dois, não, não é o fim Pro bem do nosso amor, que ainda está em mim Entre nós dois, não, não é o fim Uh, não, não é o fim Uh, não, não é o fim Oh, minha amiga Ramitinha Marques De canção linda, maravilhosa Obrigado Oh, paixão Vem com o Lucas Pereira Vem se apaixonar, bebê Você tá se esforçando, eu sei que tá Juntando os cacos, tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar, te causa dor Você tá fazendo muito bem sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Fecha a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional E não é nada pessoal Faz igual minha saudade, ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Fecha a roupa e vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional E não é nada pessoal Faz igual minha saudade, ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Desculpe a sinceridade Desculpe a sinceridade Mas minha saudade, beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional E não é nada pessoal Faz igual minha saudade, ninguém faz igual Lucas Pereira Lucas Pereira É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Me chega a dar medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim E sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende Me surpreende Pedi mais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some Fome A alma chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Eu sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Eu sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Eu vou sair cedo Longe do trabalho Me preparar Enquanto aproveitar Enquanto aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe A noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te conhecer O que sinto por você É sério É sério É sério Vou sair cedo Hoje do trabalho Me preparar Para a noite te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim já faz um tempo Leve o amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em teus braços E poder te amar Que cada segundo aproveita Eu não vou deixar Que nada atrapalhe A noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você É sério É sério É sério Lucas Pereira Moça Você mente mal E essa aliança no dedo Você está dizendo Que não é casado É que é sua inveja Não faz isso não Que é o dono do seu coração A essas horas Deve estar te procurando Um copo cheio E o coração sangrando Moça Você escute o conselho Que eu vou lhe dar Volta pra ele agora Não faz isso não Não machuque o coração Esse cara deve estar bebendo Está sofrendo Moça Não faz isso não Não machuque o coração Deve ser vagabundo Safado Mas ele te ama Moça Moça Volta pra ele agora Agora